Estamos de volta agora a meio dia e 15 com uma notícia que vem lá do Vale Norte. É que uma empresa de Ibirama completou 60 anos esse mês e em tempos de crise a aposta é num sistema integrado, onde planta, colhe e vende o produto. Manuel Marquete fundou em 1956 uma pequena serraria em Ibirama. De lá para cá, a empresa investiu no desenvolvimento de produtos de base florestal. Utilizando matérias-primas ecologicamente corretas. Meu pai morava aqui em Dona Ema, nós viemos para Ibirama, aqui já tinha transporte bom até os portos. E de formas que Ibirama nos acolheu muito bem. Realmente era difícil, né? Concorrência, competitividade. Eu diria assim, o começo pode ter sido difícil, mas acho que hoje é muito mais competitivo, te exige muito mais. No último fim de semana, aconteceu a comemoração dos 60 anos da empresa. A festa foi realizada no centro de eventos que leva o nome de Manuel Marquete no centro de Ibirama. E contou com a presença de amigos, colaboradores, fornecedores, clientes e autoridades. É uma força importantíssima para a região, mas principalmente para a cidade de Ibirama, a maior empregadora da cidade de Ibirama, que mostra o empreendedorismo do nosso Alto Vale de Itajaí. É a geração de centenas de empregos que eles proporcionaram não só para Ibirama, mas para todo o pessoal do Alto Vale. Hoje, a empresa opera o ciclo completo no ramo madeireiro em sistema integrado, que é o reflorestamento, a colheita, industrialização, comercialização e transporte de produtos. Possui uma área coberta total com mais de 55 mil metros quadrados e capacidade para processar cerca de 10 mil metros cúbicos de madeira por mês. Cultiva e mantém reservas florestais, com 2 milhões e meio de metros cúbicos e 5,7 milhões de árvores plantadas em reflorestamentos próprios, garantindo o abastecimento para os próximos 20 anos. Nos engrandece poder reconhecer isso, ao mesmo tempo nos traz cada vez um peso maior nos ombros. Mas a gente tem uma boa equipe, essa equipe bem distribuída, bem coordenada. Atualmente, cerca de 700 colaboradores fazem parte da empresa. Em comemoração aos 60 anos, durante a festa, 60 pessoas entre representantes de entidades, ex-colaboradores, clientes e fornecedores foram homenageados. As dificuldades que tivemos, mas nós tivemos também, digamos assim, muita... Eu considero bênção de Deus, que os homens que trabalham, Deus olha por eles. E aí Vem lá? Vem lá! Vem lá! Vem lá!